Quais os benefícios que um processo de inovação aberta pode trazer, seja para a empresa ou até mesmo para a prefeitura, como a gente estava conversando aqui? Legal, eu gosto de, quando eu falo, usando o apoio do audiovisual, de mostrar um gráfico que ele coloca no eixo horizontal, o horizonte de tempo. Então, o primeiro horizonte é o horizonte de tempo e no eixo vertical, ele coloca os investimentos. Então, quando a gente faz uma inovação tradicional, a gente consegue que os resultados dela sejam gerados em um determinado tempo e ele gere um valor agregado. Então, ele está ali posicionado em uma certa distância e em uma certa altura. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente tem esse tempo para gerar resultados encurtado de forma bastante significativa e o valor agregado que aquilo pode gerar, é porque a gente está, obviamente, envolvendo outras competências, então a gente consegue agregar mais valor, isso ele é maior também. Então, esse gráfico que ele mostra o tempo para gerar inovação e o impacto que ela causa ao cliente é de uma performance muito maior, que é um tempo menor e um maior valor agregado. Isso a gente só consegue fazer com inovação aberta, porque, voltando ao ponto da inovação fechada ou tradicional, você vai se deparar com alguns pontos limitantes na sua estrutura. E a inovação aberta vai te oportunizar que você faça aquilo muito mais rápido e que você entregue um valor maior. Então, esses são os dois pontos principais que eu gosto de colocar como indicador para a empresa que quer fazer a adoção de inovação aberta. Você vai ter uma otimização no tempo de geração de inovação e você vai ter um valor agregado muito maior quando você vai entregar para o teu cliente. Se ela parte desses dois pontos, que já são muito significativos, é claro, quando a gente fala de tempo, o tempo a gente pode converter esse ganho de tempo em melhoria do processo de aquisição de clientes, aquisição de novos clientes, aumento no processo de vendas, dedicação das horas da equipe para outros pontos. Então, o tempo gera esse tipo de resultado. Quando a gente fala do eixo que vai entregar mais valor para o cliente, que também é melhorado na inovação aberta, a gente também pode, mais uma vez, ampliar esse resultado de performance em aquisição de mais clientes, a gente colocar uma margem maior no produto. Então, todos os aspectos que a gente está falando de crescimento e faturamento para uma empresa, ele pode ser oriundo dessa melhoria do valor agregado e do valor entregue aos clientes. Então, focando... Claro que a gente pode pensar em diversas outras vantagens. Uma empresa que investe em inovação aberta, ela se posiciona para o ecossistema de uma forma muito melhor. É uma empresa que abre as suas fronteiras, que oportuniza que micro e pequenas, em parceria com ela, desenvolvam novos produtos, novos serviços. Ela é reconhecida pela sociedade como uma empresa que não pensa somente em si, que está ali, claro, pensando nos resultados da empresa, mas ao mesmo tempo que ela gera muita oportunidade para os parceiros do ecossistema, principalmente para o micro e pequeno, e para os outros atores do ecossistema. Então, acho que o posicionamento institucional também é uma grande vantagem dentro da inovação aberta. E aí